Manhã, Cidade, Política. Apoio, Cismuque Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Ele já está entre nós. Mário Flávio. Olá Renata, bom dia. Bom dia ao nosso ouvinte. Bom dia, Mário Flávio. Para a gente falar sobre política e a semana. Mais uma semana começando. Um abraço para o Paulo Silva, aquele lá do Catempo, que está acompanhando. Um abraço. Tá, né? Ele sempre acompanha. 10 e 10 em Caruaru, a gente vai falar sobre política agora. Pois é, uma semana começando. Uma semana que ela vai ser de muita expectativa. Começa hoje a transição oficial dos governos Bolsonaro e Lula. Depois de tanta polêmica. Quinto dia seguido de protestos pelo Brasil afora. Dos eleitores de Bolsonaro que não aceitam o resultado das urnas. Seguem afirmando que houve fraude. Muita gente ontem em vários locais do país, né? No Recife mesmo, uma multidão. Em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. No Rio de Janeiro também, muitas cidades realizando protestos, manifestações. E o pessoal segue aí com essas manifestações. Que não estão mais nas rodovias, né? Atenderam o pedido do presidente, né? E agora eles estão em frente aos quartéis, em algumas praças. Ele disse... Aqui mesmo tem uma movimentação grande ali na frente do Tito de Guerra. Ontem a gente passou, inclusive, à noite na frente do Tito de Guerra. Muita gente reunida lá. O pessoal estava até acompanhando, inclusive, um vídeo de um jornalista. Que é declaradamente apoiador de Bolsonaro. E eles vão discutindo, né, Renata? Vão defendendo as pautas conservadoras. Eu acho que o melhor caminho, eu disse hoje pela manhã, pra mim, na minha opinião, para os bolsonaristas, é cobrar as promessas do ex-presidente Lula. Que não serão fáceis de serem cumpridas. Salário acima da inflação, salário mínimo acima da inflação. Essa daí está praticamente descartada. Então, já começa com uma promessa que não consegue cumprir. Também você... A história da picanha, né, na mesa dos brasileiros. Que a esquerda já chama de metáfora. Então, tem que cobrar isso. Que na campanha não teve nada de metáfora. A promessa foi que todo mundo ia ter picanha. Também a história do auxílio mantido em 600 reais. 150 reais pra cada filho até 6 anos. Na minha opinião, é melhor você cobrar isso. Do que estar fechando BR, fechando rodovia. Ou que está com discurso que não aceita o resto das ondas. E uma coisa que chama a atenção é que um argentino, ele gravou uma live, fez uma live sexta-feira. À noite. E apresentou dados contestando o resultado das urnas. E aí, de um tipo de urna eletrônica. O TSE já disse que não tem essa história. E a expectativa é muito grande para o relatório das Forças Armadas. As Forças Armadas fizeram auditoria no primeiro e segundo turno. E ainda não declararam o que tem nesse relatório. Acho que o relatório das Forças Armadas vai sepultar de vez dúvidas. Sobre o processo eleitoral. Ou tocar fogo em tudo, né? Porque se os militares chegarem e disserem que houve problema na apuração, aí, meu amigo, não tem quem segure esse pessoal. Mas se os militares chegarem, a expectativa é que parece que esse relatório sai amanhã. Se esse relatório sai amanhã e ele confirma que não houve fraude nas urnas, então, desse discurso cai por terra. E tem que seguir a vida fazendo oposição ao governo futuro, que vai começar em 1º de janeiro, e parar de choro, né? A verdade é essa, né? Olhar para frente. O PL já vai ter a adesão do Zema. O Zema, que é o governador do Rio de Janeiro, já vai deixar o partido novo para o PL. Então, é um reforço de peso para a bancada. É uma bancada que já avisou que vai disputar a presidência da Câmara. Tem voto para participar da presidência da Câmara. Porque elegeu 100 deputados. E tem ainda as bancadas do PP e dos republicanos. E talvez metade do União Brasil com eles. Então, isso aí já seria suficiente para ganhar a eleição da presidência da Câmara. E também quer ganhar a eleição da presidência do Senado. Então, é um movimento, Renata, que é interessante. É muito mais futuro, na minha opinião, você ir articular a direita com essas bancadas que foram eleitas, capacitar as pessoas para um debate político. Porque a eleição de 2024 vem aí para o prefeito. E Bolsonaro tem que ampliar as bases dele nas câmaras municipais e nas prefeituras. E vice-prefeituras também. Do que ficar com esse discurso o tempo todo de que nasce a eleição. Principalmente após esse relatório das Forças Armadas. E isso deve acontecer amanhã. Então, vamos esperar. Isso é racional também. Que infelizmente a gente não vê isso no país. Você fazer uma oposição consciente. É a oposição de não deixar o governo andar. Como foi feito agora com o próprio Bolsonaro. E provavelmente vai ser feito com o Lula. É uma oposição que não consegue avaliar. Tem as pautas mais ideológicas, mais conservadoras, que não tem como andar. Vão lá defender para que não ande. Mas as coisas relacionadas à economia. Para não parar o país. Porque se não a gente parou quatro anos, vai parar mais quatro. Não serão oito anos parados. Olha, é muito grande a especulação de que o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, deve ser o ministro da Economia. Eu acho que será uma escolha péssima. Se Fernando Haddad for confirmado com o ministro da Economia. Porque, primeiro, ele não entende nada da Economia. Ele é professor, foi ministro do Médio. Se quer acomodar, vai para a Educação. É, mas é muito forte a especulação. Porque reza a lenda dos bastidores da política que o ex-presidente Lula precisaria de um nome mais político do que um técnico na Economia para circular com todo mundo. Eu não vejo Fernando Haddad como um nome que circula bem. Até porque os twitters dele são muito agressivos. Sabe, Renata, o ex-presidente Lula fez dois discursos. Quando ele ganha eleição, ele faz um discurso lá na frente dos jornalistas para aquele pessoal que estava ali, que vai pacificar o Brasil, que não sei o quê. E quando ele vai para a Paulista, ele faz o discurso com outro nível. E o que se vê nas redes sociais é que, enquanto existe uma ala mais moderada que procura esse discurso do meio termo, que não quer muita confusão, tem uma ala mais radical. que diz que quando Bolsonaro virar um cidadão comum, que ele perdeu o foro privilegiado, tem que ser preso pelos suportos crimes que Bolsonaro cometeu. E ninguém fala que esses crimes são esses. Então essa turma fica jogando gasolina o tempo todo. Como tem os radicais do lado de Bolsonaro, tem os radicais do lado do PT também. Então, se essa turma for para cima de Bolsonaro logo no começo do governo com esse tipo de discurso, e que Lula, entre aspas, vai mandar prender Bolsonaro, porque é o que se fala nos bastidores, acho que a gente vai ter muito problema na próxima gestão. além dessa ingovernabilidade de ter quem trave o governo lá no Congresso Nacional, de ter esse clima hostil o tempo todo nas ruas, principalmente se o pessoal fazer o que mais criticou do Sérgio Moro, se for parcial com relação a essa justiça. porque é até ali no jornalista do Globo, que Bolsonaro tem que pagar pelos crimes que cometeu. E aí não fala quais os crimes são esses que Bolsonaro cometeu. Então é uma coisa muito delicada, é uma coisa muito complicada, fica no achismo. Por exemplo, hoje saiu um dado... Não vai ter guerra, né? Porque agora a militância continua ativa do Bolsonaro, e a militância de esquerda, que estava mais adormecida antes por causa da pandemia e porque Lula estava preso nos primeiros anos de governo de Bolsonaro, agora está acesa, porque está no poder. Então vai ser um clima complicado. A gente passou a campanha inteira com a notícia que 33 milhões de brasileiros estavam passando fome. Foi noticiada a campanha inteira, e aí pela imprensa, pela campanha do Lula. Aí sai ontem, Renata, um relatório do Banco Mundial, não foi daqui do Brasil, não, Banco Mundial, que a extrema pobreza no Brasil caiu para o menor patamar desde 1980. Eita! Então vejam como a campanha inteira foi de mentira. Tem gente passando fome, mas nesse povo todo. Não, chegou a homenagem, a extrema pobreza chegou ao menor patamar desde 1980, segundo o Banco Mundial, né? Mário Flávio está dizendo aqui não, viu? É o Banco Mundial. Então esse dado saiu ontem do Banco Mundial. Então essas histórias a gente tem que ver melhor como é que elas vão repercutir, né, Renata? Porque a campanha inteira a gente passou com um dado totalmente contrário a isso aqui. E Bolsonaro ajudou com aquela fala dele, ah, na padaria não tem ninguém passando fome, aquelas coisas que ele fala, aquelas doidices que ele fala. Estava todo mundo sem informação, direita e esquerda, no caso, né? Não, ele defendia, o IPEA defendeu mais ou menos isso aqui. O IPEA de solidariedade não são esses. Mas são aquelas coisas que são colocadas na campanha, né, que acaba ganhando força e ninguém consegue rebater com dados. Porque uma coisa é você chegar numa entrevista de rádio, ou num podcast, numa televisão, e dizer, não, isso é mentira, não tem ninguém passando fome na padaria, não. Outra coisa é você dizer, trazer isso aqui. Ó, o Banco Mundial trouxe isso, aquilo. Segundo tal fonte. O próprio IPEA, né, trouxe isso, isso, aquilo. Então, são dados muito conflitantes, né, que a gente acompanhou nessa eleição e que vai seguir acompanhando. As pessoas também terminaram sendo... A gente não sabe o que é levado em consideração. Se você tiver aí essa informação, do que é analisado para se chegar a esse dado, é o que as pessoas observaram nas ruas. Era com a pandemia, realmente, a gente passou a observar mais pessoas em semáforos pedindo... A gente viu aqui em Caruaru, né, carros e mais carros ali na 15 de novembro, com o povo em fila para pegar sopa, para pegar comida, para pegar pão. Então, tem que ser avaliado quais foram os indicadores que levaram até esses dados. Talvez a informação sem a fonte oficial foi... As pessoas terminaram crendo nela pelos que vinham nas cidades. Eu acredito, viu, Renata, que faltou uma cobrança maior de prefeitos e governadores, independente de questão nacional. A gente teve um... Só para Caruaru foram 33 milhões de reais enviados. E a gente viu aqui... Você lembra a demora da prefeitura de Caruaru para repassar aquele kit merenda para os alunos da rede municipal? Foram mais de 40 dias a gente cobrando diariamente aqui para esse recurso ser repassado. Então, eu sempre disse que essa polarização, ela empobrecia o debate municipal. E está provado que empobrece. A Câmara de Caruaru não tem mais oposição. Não é possível... Olha, não é possível... Você que está me ouvindo agora... Que a cidade esteja tão boa para que os 23 vereadores façam parte da base do governo. Não é possível. E aqui eu não estou incentivando ninguém a fazer parte da oposição, não. Eu estou dizendo que a oposição, ela é salutada, a democracia. Ela faz bem. Porque a gente foi ontem dar uma carona a uma pessoa, olha, e para chegar lá e para sair, foi trabalho. De tanto buraco que se enfrentou. É, estamos falando da Avenida Brasil. Então, não é só a parte que está na obra, não. Ela está toda lascada. Não é possível. Do entroncamento com a Avenida Portugal até a PN95. É, então não é possível que a gente empobreça tanto esse debate. O debate da eleição nacional passou. Eu recebi várias mensagens aqui. Lina Liberato, Residencial, Madacaru. A gente tem que... Uma chuvinha em 10 minutos, o mundo se acaba. Então, a gente tem que voltar a discutir o cenário municipal. E não é assim, ah, fulano vai ser prefeito, o outro vai ser candidato, não. É discutir o cenário municipal com o ponto de vista do que está acontecendo na cidade. E parar com isso. Uma narrativa foi fortalecida agora de que se você criticar alguém, você está automaticamente fortalecendo a oposição. E isso é o que é feito agora. Quantas vezes você escutou? Não, não pode criticar Bolsonaro, porque senão você está contribuindo para trazer a esquerda de volta. A mesma coisa no município. Não, você não pode criticar a gestão de Raquel, porque senão você está automaticamente dando suporte à Vona e à Queiroz, que são os principais, e às Queiroz, que são os principais opositores de Raquel aqui. Não tem isso, gente. É preciso pontuar para melhorar. A gente está contribuindo com a... O foco é a cidade. As cidades. As cidades precisam ser discutidas. O Estado precisa ser discutido. Ah, foi massa a Raquel ter ganhado, ela é de Caruaru, a primeira mulher eleita, a primeira governadora de Caruaru. É. Agora Raquel de Saquim nessa rádio. Ali naquela cadeirinha. Que o Estado tinha dinheiro sobrando e que era mal usado. Então vai ter que usar bem usado agora, né? Fazer bem feito agora. E isso tem que ser cobrado. Você tem que cobrar o seu vereador, a sua vereadora. Não é para ele ser oposição não, mas cobrar as coisas que estão acontecendo, o que está faltando. O orçamento foi aprovado na Câmara Municipal aqui de Caruaru, vai ser aprovado, alguma coisa assim. É um bilhão de reais o orçamento previsto para o ano que vem. Então essas obras têm que sair do papel. A gente tem, a gente não pode mais. Caruaru tem que dar um salto de qualidade. Agora não é a Caruaru da propaganda eleitoral, não. É a da vida das pessoas. Caruaru tem obrigação daqui a quatro anos. Ela não está boazinha nem melhorzinha, não. Ela está maravilhosa. Porque foram mais de 80% dos votos. Justamente. Com o prefeito atual, que foi vice da governadora eleita. Então, mais uma vez a gente reforça. Olha, nas entrevistas aqui com os prefeitos, todos que vieram, os prefeitos que ganharam, a gente desejou aqui muito boa sorte. Quando a gente deseja boa sorte a um gestor, não é porque a gente votou nele ou não votou nele, a gente está desejando boa sorte no município. Quando a gente critica, não é porque a gente não gosta. Não é porque a gente não gosta de Rodrigo, não. É para lembrar, gente, tem coisa que precisa ser feita. Tem avanço, como tudo tem. Nenhum governo é 100% de céu, nem 100% de inferno. Sempre vai ter coisa para fazer, sempre vai ter gente que não vai ser beneficiada, porque não dá para atender todo mundo. A gente cita sempre o exemplo de Cristo, não dá para agradar todo mundo, quanto mais um político. Mas a gente precisa pontuar que é para o desenvolvimento da cidade onde a gente vive, da cidade onde a gente mora, da onde a gente trabalha, onde os nossos filhos estão crescendo. Então, um olhar mais crítico, não é você ser oposição, não é porque você não gosta e vota em outra pessoa, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É para o desenvolvimento do lugar, que é a nossa morada. A gente precisa ter um olhar crítico. Então, isso é para municípios, isso é para o Estado, isso é para o governo federal. E para isso é necessário que o debate volte... Deixa de paixão, é muita paixão, uma coisa que interfere diretamente na vida da gente. Quando a gente é muito apaixonado, dá problema, porque a gente não enxerga as coisas. E o debate municipal, ele precisa voltar a acontecer. A gente precisa voltar a debater a cidade, precisa voltar a debater o Estado. Ah, é... Essa polarização, ela dá muito like, né? Porque falar mal de Bolsonaro, falar mal de Lula, sempre rende muito like, a pessoa ganha seguidor. Tá, massa. Agora, vamos debater a cidade também? Não é necessário que a gente debata quais as políticas públicas que vão ser implementadas. Não, eu não estou falando... E a gente está falando aqui só de buraco, viu? É. A gente está falando só de buraco. Porque a gente precisa olhar para o macro. O que é que a cidade tem de planejamento, o que é que tem de turismo, o que é que tem voltado aí para o futuro mesmo, de vias para a gente escoar o trânsito, tudo isso, porque está bem longe do ideal. Está bem longe mesmo porque não se debate mais a cidade. O povo só quer se debater, como eu disse, é só debatendo aí Lula e Bolsonaro, ninguém fala mais. E no que diz respeito ao debate local, acabou. Ninguém quer se interessar. E, repito, não é possível que Calarô esteja tão boa, tão perfeita, para que 23 vereadores sejam todos da base do governo. Vereador que metiu o caceta e agora virou, já está do outro lado. porque o eleitor cobra, Renato. Daqui a um ano e meio tem eleição para vereador, para a Câmara Municipal de novo. E o eleitor cobra posicionamento. Você vai conseguir, eu repito, ser base do governo. É muito difícil porque você defender, às vezes, não tem como porque a situação é difícil. Mas, se você fizer a oposição, você consegue apontar as críticas. E você ser eleito pela oposição, esse eleitor não queria que você automaticamente fizesse uma adesão à base do governo. Ah, é massa conseguir cargos, tal, tal. É. Agora, você tem como fazer oposição, como Renato disse aqui, sem estar metendo o pau em tudo, sem estar criticando tudo. Chamada a oposição propositiva. Para você cobrar, mas reconhecer quando a coisa é bem feita também. Um exemplo é o vereador Galego de Lages, que é a oposição, mas ele, quando tem uma coisa boa do município para votar, ele vota. agora é uma letargia, sabe, na sociedade de cobrança local. Ninguém quer falar mais nada. Está tudo bom, está tudo bem. É só Lula, Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. E nada se debate mais localmente. Acho que a população precisa rever essa história. Porque do jeito que está, não está bom não. 1027, WhatsApp Cidade. Mário, você como conhecedor da política, é possível que as alianças bolsonaristas que a nova governadora caroarense vem conseguindo e mais este novo aliado, Eduardo Leite, Pernambuco politicamente nos próximos anos será um estado de oposição, diferente do que disse os votos nos dias das eleições, é o Rocha Fernandes. Acho que não. Pernambuco vai ser um estado que vai ser um meio termo aí. Vai ter Lulista no governo, vai ter Bolsonarista e vai seguir a vida. Muito bem. 10h27, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade.